Fala aí pessoal, que é o Terry, e hoje eu vou trazer pra vocês aí galera, parte 3 aí do Decay, do Game State of Decay, e a gente tinha parado lá pra ir naquela missão, ó, Lay Off the Land, que era pra achar um lugar com suprimentos médicos, e vamos lá galera, começar olhando aqui nesse armário aqui, então eu descobri que tem bastante munição guardada aí nesse armário, beleza, vou pegar umas munição aí pro rifle, aí 30 tá bom, tem esse café também galera, que recupera a estamina, e vai ser útil pra usar quando a estamina dá uma caída, que coisa que acontece frequente nesse jogo né, você anda um pouquinho e já cai a estamina do jogo, Olha lá galera, vocês podem reparar aí que tá noite, ó, tá mó sombrio agora, eu achei da hora galera, o mapa à noite, pode reparar a floresta, fica mó sombrio à noite, fica bem escuro mesmo, você tem que ir com a lanterninha ligada, e deu um climão da hora galera, pro jogo, climão de filme de terror mesmo. Então vamos a pé aqui, não tá muito longe daqui, ó, é bom ir a pé até que a gente pega aí, e dá uma exploradinha, ó, vocês podem reparar que tem bastante casa depois pra dar uma explorada, É uma cidadezinha mesmo né, deixa eu matar o zumbi aqui, beleza, finalizei, então é uma cidadezinha mesmo galera, tem bastante coisa pra explorar, depois dá uma explorada aí, pra encontrar item, essas, algumas coisas aí, beleza, estamos chegando perto aí do objetivo, ó, no mapinha ali, Vamos ver o que acontece, vamos matar esse zumbi primeiro, nossa voadora fail, voadora no ar, o zumbi parou, errei a voadora, toma também, ó, vocês podem reparar que a estamina tá muito, muito baixinha galera, Ainda não, tem que evoluir mais o personagem pra, pra coisar, ó, clima de céu tower, suba na torre de celular, que vai ser a torre ali, deixa eu matar esses dois zumbi antes aqui, beleza, um já foi, ó a estamina, ó, beleza, nossa empurrão, vou finalizar ele, boa, Então, eu acho que é pra subir nessa torre aí galera, pra dar aquela explorada lá, pra ver os pontos de referência do lado, né, pra dar uma, abrir algumas partes no mapa, então vamos lá, É alto, hein, beleza, beleza, nossa, é alto mesmo, ó, é isso mesmo, segura o LT pra, pra observar, olha aqui embaixo, veículo, Olhando ali, ó, mecânica, outro veículo, outro veículo, veículo que não falta hein galera, tá bem, abandonado aí de site, Deixa eu colocar o lanchonete abandonado ali, olha lá a chama ali, ó, veterinária clínica, clínica veterinária, Lá ali ele tá falando, pode ser ali que tem os antibióticos pra cachorro, não são muito diferentes dos antibióticos pra pessoas normal, Então, eu vou dar uma, dar uma explorada lá mesmo galera, Olha ali uma water house, não, um galpão, construction site, uma casa, Outra casa, nossa, muito lugar pra explorar galera, que da hora, Outro veículo, veículo, Potente ao home site, aquele potente ao home site, deve ser alguma nova, uma casa em potencial pra, Pra fugir de qualquer coisa, se a igreja for, for ocupada lá, Algum shop, loja de arma, beleza, exploramos tudo, Deixa eu descer aqui, Então galera, a missão acho que continua indo lá na clínica veterinária lá, pra, Pra pegar os antibióticos lá, que ali ele falou que os antibióticos lá, Os cachorros não são tão diferentes dos humanos, Então vamos com aquilo mesmo galera, vamos dar uma explorada, Olha lá, a Lili falou que vai mandar o Alan e a Sam, Pra dar um reforço lá, pra dar uma explorada, Beleza, Então vamos lá galera, parece que não é tão longe, ó, 200 metros aqui, Tem uma lanchonete abandonada ali, tem zumbi, Tem um carro aí, Ó, o Alan tá falando, ó, não venha de carro, não seja de burro, O carro chama atenção, faz barulho e chama atenção dos zumbis, Esse Alan é forgado, esse Alan, hein, Então temos que pegar o carro, porque eu tô aqui perto, ó, senão ia de carro, Aí, ó, eles estão ali já, acho que eu tô enxergando eles, ó, é o Alan e a Sam mesmo, Beleza, acho que, 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 Beleza, 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 É aquela paradinha de explorar, ó, procurar os itens, beleza, Beleza, Só achou alguma coisa aqui, Ó, achei um anestésico, Beleza, Dá uma olhada aí agora, Nada, Explorar aqui, Aí, aí, é um dos suprimentos, ó, beleza, Ó, só o tamanho da mochila, galera, Agora que a estamina mesmo fica abaixo, hein, Pesou aqui o controle do personagem, Ficou até mais pesado pra andar, Ó, tem uns zumbis aí, Beleza, Ó, voadorinha da hora, Beleza, Finalizar mais zumbi, Agora tem que, Esperar o, Os NPC aí, Dar uma exploradinha, Nossa, Ficou muito pesado, galera, Com essa mochila aí, Mas beleza, 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 Chama, Agora, Tem que voltar pra casa, Vamos lá, Deixa eu pôr aqui mesmo, É, Eles tão comentando que, Pra gente ir na moita, né, Pra ninguém encontrar a gente, Ou que o zumbi, Se o zumbi não pode te ver, Ele não pode comer, Beleza, Tem, nossa, Tem um morro aí, Subir na pedra aqui, Beleza, Subir na pedra aqui, Beleza, Oh, Nossa, Vamos lá, Ó, Ó a estamina, O personagem tá até trançando as pernas, Maia aí, A mochila também maior que ela, Beleza, Retornar, Pra casa, Você encontra algum carro aí galera, De carro que é melhor, Ó, Tem um carro ali, Ver se tem mais alguma coisa pra frente aqui, Nossa, Sam, Falou que coisou ali, Então é um melhor agente de carro, O Alan não quer ir de carro, Nossa, Mandou o Alan, Catar coquinho, Falou pra gente ir de carro, Que, Já perdeu um pouco de suprimento ali, Melhor de carro, Que, Não pode perder mais, E o Alan foi a pé, Não foi de carro não, Ele foi sozinho, Alan é rebelde o Alan, Eles vão virar direito aqui, Beleza, Beleza, Estamos pertinho aqui, Obrigado pela viagem, Nós vamos levar de aqui, Eu não tenho nada mais, Vamos entregar os itens pra Lily, Aí ó, Falamos que trouxe os antibióticos pro Ed, O santo falando, Relaxa, Ele falou que condição do lupus, Não tem cura sem medicação, Seu amigo precisa de antibióticos, Só que a gente precisa de medicina também, De suprimento, E a mulher tá falando, Ah, você usou né, Então você me usou pra ir lá buscar os itens, Ele falou, Não, é claro que não, Claro que não né Lily, Lógico que usou, Mas beleza galera ó, A gente completou a missão, Tomar um café ali pra, Subir a estamina, E é isso ó, A gente completou a missão, Devositei os itens aqui no, Suprimento aqui, No armário de suprimento, Beleza, Se tem algum item novo, Tem um, Tem um coquetel molotov ali, Alguma bomba ali, Mas é isso galera, A missão acabou ó, Não tô vendo missão nenhuma na tela nova, Mas, Tem uns amigos ali, Precisando de ajuda ó, De verde ali, E tem umas hordas de zumbi, Vindo pra atacar a igreja, Então, Continuação, Vai ter que salvar uns, Sobrevivente ali, E destruir as hordas, Que tá vindo atacar a igreja galera, Espero que vocês gostaram aí, De mais um vídeo, Dê um joinha aí galera, E obrigado por assistir hein, Um abraço pra vocês, Valeu!